Eu vim do norte, caboclo de Juazeiro E logo vi que não era tudo o que eu queria Quando vim na Bahia pra São Paulo me danar E no forró eu encontrei Dona Zaira Quem diria que um dia eu iria me achar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulma não escapar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulma não escapar E no repente eu garanto, me sustento, desaforo Não aguento, com razão vou revidar Vida sofrida é essa que causa revolta Mas o forró me conforta, me dá força pra lutar Mas agora que encontrei Dona Zaira, do seu forró Todo dia nós entrarás no salão Posso dizer que pra mim é o bom da vida Forró que não tem medida pra dançar de pé no chão Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulma não escapar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulma não escapar Eu vim do norte, caboclo de juazeiro Não sou jacos do pandeiro, mas consigo me virar Toco na rua só, só o dia inteiro Não ganho muito dinheiro, mas assim dá pra levar E logo vi que não era tudo que eu queria Quando vi lá da Bahia pra São Paulo me danar E no forró encontrei Dona Zaira Quem diria que um dia eu iria me achar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulor não escapar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulor não escapar E no repente eu garanto meu sustento Desaforo não aguento, com razão vou revidar Vida sofrida essa que causa revolta Mas o forró me conforta, me dá forças pra lutar Mas agora que encontrei Dona Zaira Danço forró todo dia nas entradas do salão Posso dizer que pra mim é o bom da vida Forró que não tem medida pra dançar de pé no chão Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulor não escapar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulor não escapar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Mãozinha na cinturinha pra fulor não escapar Esse forró é pra lá de mandingueiro Tem sanfona, tem pandeiro, tem morena pra dançar No miudinho com o rosto coladinho Irmãozinha na cinturinha pra fulor não escapar